Namaon Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhuta Le, Srimate Bhakti Vedanta Swami Nithinamini, Namaste Srasvat Devin, Gouravani Pracharinde, Nirvishishishunyavadi Pachacharinde, Ofereço minhas respeitosas reverências, a sua divina graça Sr. Preocupada, que é muito querido pelo Sr. Krishna. O mito da escassez. Kuntidevi disse, Todas essas cidades e aldeias estão florescendo sob todos os aspectos, porque as ervas e cereais existem em abundância. As árvores estão cheias de frutas, os rios estão fluindo, as colinas estão repletas de minerais e os oceanos plenos de riquezas. E tudo isso se deve ao seu olhar sobre eles. Srimad Bhagavatam 1.8.40 Onde Kuntidevi está explicando que devido ao olhar de Krishna sobre a natureza, ela está produzindo tudo. Prabhupada diz, A prosperidade humana floresce pelas dádivas naturais e não por gigantescos empreendimentos industriais. Esses gigantescos empreendimentos industriais são produtos de uma civilização ateísta e causam a destruição dos nobres objetivos da vida humana. Quanto mais continuarmos a aumentar essas indústrias problemáticas para sufocar a energia vital do ser humano, tanto mais haverá inquietação e insatisfação das pessoas em geral, embora apenas umas poucas possam viver suntuosamente através da exploração. As dádivas naturais, tais como cereais e vegetais, frutas, rios, as colinas de joias e minerais e os mares cheios de pérolas, são supridas pela ordem do Supremo. E de acordo com o seu desejo, a natureza material os produz em abundância ou os restringe. A lei natural é que o ser humano pode aproveitar essas dádivas divinas da natureza e com elas prosperar satisfatoriamente, sem ser cativado pela motivação predatória de assenhorear-se da natureza material. Quanto mais tentarmos explorar a natureza material, de acordo com nossos caprichos de gozo, tanto mais seremos enredados pela reação de tais tentativas predatórias. Se temos suficientes cereais, frutas, vegetais e ervas, qual é a necessidade de se manter um matadouro e matar os pobres animais? O homem não precisa matar animal algum se tem suficientes cereais e vegetais para comer. O fluxo das águas de um rio fertiliza os campos e isso é mais do que necessitamos. Os minerais são produzidos nas montanhas e as joias no oceano. Se a civilização humana tiver suficientes cereais, minerais, joias, água, leite e etc., não ansiará por terríveis empreendimentos industriais, à custa do trabalho de alguns homens desventurados. Mas todas essas dádivas naturais dependem da misericórdia do Senhor. O que necessitamos, portanto, é obedecer às leis do Senhor e alcançar a perfeição da vida humana através do serviço devocional. As observações de Kunti Devi apontam justamente isso. Ela deseja que a misericórdia de Deus lhe seja concedida para que, por sua graça, a prosperidade natural seja mantida. Kunti Devi menciona que os grãos eram abundantes, as árvores cheias de frutas e os rios fluíam perfeitamente, as montanhas plenas de minerais e os oceanos repletos de riquezas. Mas nunca mencionou que indústrias e matadouros floresciam, porque essas coisas são loucuras que os homens desenvolveram para criar problemas. Se dependermos da criação de Deus, não haverá escassez, mas apenas ananda, bem-aventurança. A criação de Deus provê grãos e ervas suficientes e, enquanto comemos os grãos e as frutas, os animais, como as vacas, comerão o capim. Os bois nos ajudarão a produzir grãos e só aceitarão um pouco, ficando satisfeitos com o que jogarmos fora. Se pegarmos uma fruta e jogarmos a casca fora, o animal ficará satisfeito com ela. Dessa maneira, com Krishna no centro, haverá completa cooperação entre as árvores, animais, seres humanos e todas as entidades vivas. Isto é civilização védica, uma civilização consciente de Krishna. Kuntidevi ora ao Senhor. Esta prosperidade deve-se ao seu olhar. Quando nos sentamos no templo de Krishna, Krishna nos olha e tudo é perfeito. Quando almas sinceras tentarem tornar-se devotas de Krishna, Krishna muito bondosamente virá perante elas com sua opulência completa, as olhará e elas ficarão muito felizes e belas. Do mesmo modo, toda a criação material acontece devido ao olhar de Krishna e nos Vedas se diz que ele lançou o seu olhar sobre a matéria, agitando-a. Uma mulher em contato com um homem fica agitada, engravida e dá luz a filhos. A criação cósmica segue um processo semelhante. Através do mero olhar de Krishna, a matéria fica agitada, engravida e então dá a luz às entidades vivas. É apenas devido ao seu olhar que aparecem plantas, árvores, animais e todas as demais entidades vivas? Como isto é possível? Nenhum de nós pode dizer que, simplesmente olhando para minha esposa, posso engravidá-la. Mas, embora isto seja impossível para nós, não é impossível para Krishna. O Brahma Sanhita 5.32 diz que cada parte do corpo de Krishna tem todas as potências das outras partes. Com os nossos olhos, podemos apenas ver, mas, simplesmente olhando, Krishna pode engravidar a outros. Não há necessidade de sexo, porque, simplesmente olhando, Krishna pode criar a gravidez. No Bhagavad Gita 9.10, o Senhor diz que, através de minha supervisão, a natureza material cria todas as entidades vivas, móveis e inertes. Todas as entidades vivas nasceram por causa do olhar do Senhor. Há duas espécies de entidades vivas, as móveis, tais como os insetos, animais e seres humanos, e as inertes, tais como árvores e plantas. Em sânscrito, essas duas espécies de entidades vivas são chamadas de Stavara-Jagama, e ambas surgem da natureza material. Naturalmente, o que surge da natureza material não é a vida, mas o corpo. As entidades vivas aceitam diferentes espécies de corpos da natureza material. Da mesma forma que uma criança aceita o corpo dado pela mãe. Por dez meses, o corpo da criança se desenvolve a partir do sangue e os nutrientes do corpo materno. Mas a criança é uma entidade viva e não matéria. É a entidade viva que se abrigou no ventre da mãe que então supre os ingredientes para o corpo desta entidade viva. Esta é a lei da natureza. A mãe pode não saber como outro corpo está sendo criado de seu corpo, mas quando o corpo da criança está adequado para a existência externa, ela nasce. Não é que a entidade viva nasce, como se declara no Bhagavad Gita 2.20. A entidade viva não nasce nem morre. O que não nasce, não morre. A morte existe para aquilo que foi criado, mas o que não é criado, não morre. O Gita diz, em tempo algum. Na verdade, a entidade viva nunca nasce. Embora vejamos que nasceu uma criança, a verdade é que ela não nasceu. A entidade viva é eterna, sempre existente e muito, muito velha. Não pense que quando o corpo for destruído, a entidade viva também o será. Não, a entidade viva continuará a existir. Um cientista, amigo meu, me perguntava, qual é a prova da eternidade? Krishna diz que a alma não morre quando o corpo morre. Essa declaração em si já é uma prova. Esse tipo de prova chama-se esrute, prova estabelecida por declarações ou vidas através da sucessão discipular que vem do Supremo. Um tipo de prova é a lógica. Pode-se adquirir conhecimento por lógica, argumentos e pesquisa filosófica. Porém, outra forma de prova é esrute, prova estabelecida por ouvir das autoridades. Uma terceira forma de prova é esmriti, prova estabelecida por afirmações derivadas do esrute. O Bhagavad Gita e os Puranas são esmriti, os Upanishads são esmriti e o Vedanta é Niyaya. Desses três, o esmriti prastadana, ou a evidência do esmriti, é especialmente importante. Pratyakshan, o processo de receber conhecimento através da percepção direta, não tem valor, porque todos os nossos sentidos são imperfeitos. Por exemplo, vemos o Sol todos os dias, e ele nos parece como um pequeno disco, talvez de 20 centímetros de diâmetro, mas, na verdade, ele é centenas de vezes maior que a Terra. Então, qual é o valor da percepção direta através de nossos olhos? Nós temos tantos sentidos através dos quais recebemos conhecimento, os olhos, os ouvidos, o nariz e assim por diante, mas, como estes sentidos são imperfeitos, qualquer conhecimento que consigamos através deles, também será imperfeito. Como os cientistas tentam compreender as coisas, exercitando seus sentidos imperfeitos, suas conclusões são sempre imperfeitas. Suarupa Damodara, um cientista entre nossos discípulos, perguntou a um cientista amigo seu, que diz que a vida vem da matéria. Ele perguntou, se eu lhe der os elementos químicos com os quais é possível produzir vida, você será capaz de produzi-la? O cientista respondeu, isso eu não sei. Isso é conhecimento imperfeito. Se você não sabe, seu conhecimento é imperfeito. Por que, então, você se tornou um professor? Isso é enganação. O nosso argumento é que, para nos tornarmos perfeitos, precisamos tomar lições do perfeito. Krishna é perfeito. Por isso, recebemos conhecimento dele. Krishna diz que a alma não morre quando o corpo morre. Por conseguinte, esta compreensão de que a alma é eterna, é perfeita é perfeita. Kutidev diz que os cereais são abundantes, as árvores cheias de frutas, os rios fluem, as montanhas estão cheias de minerais, e o oceano repleto de riquezas. O que mais se pode desejar? A concha produz pérolas, e outrora as pessoas decoravam-se com pérolas, pedras preciosas, seda, ouro e prata. Mas, onde estão essas coisas agora? Hoje em dia, com o avanço da civilização, há muitas moças bonitas, que não têm ornamentos de ouro, pérolas ou joias, mas apenas bijuterias plásticas. Qual é, então, a utilidade de indústrias e matadouros? Em virtude do arranjo de Deus, pode-se ter suficientes grãos alimentícios, suficiente leite, suficientes frutas, suficientes vegetais, e água de rios cristalinos. Mas, eu tenho visto, em viagens pela Europa, que todos os rios lá, estão poluídos. Pela lei da natureza, a água do oceano, é mantida clara como cristal, e a mesma água, é transferida aos rios, mas sem sal, para que se possa tomar água pura. Assim é a natureza, e o jeito da natureza, é o jeito de Krishna. qual é, então, a necessidade de construir grandes reservatórios de água? A natureza já nos deu tudo. Se desejamos riqueza, podemos vender pérolas e ficar ricos. Não há necessidade de enriquecer, abrindo uma fábrica enorme, que produza carrocerias de automóveis. Através desses empreendimentos industriais, só se tem criado problemas. Por outro lado, precisamos apenas depender de Krishna, e da misericórdia de Krishna, porque, devido ao olhar de Krishna, tudo é posto em ordem. Então, se, simplesmente, orarmos pelo olhar de Krishna, não haverá possibilidade de escassez, ou necessidade. Tudo será completo. A ideia do movimento da consciência de Krishna, portanto, é depender das dádivas da natureza, e da graça de Krishna. Dizem que a população está aumentando, e, por conseguinte, estão interrompendo esse crescimento, através de métodos artificiais. Por que os pássaros e abelhas, sempre aumentam sua população, e não usam métodos anticoncepcionais? Por acaso, lhes falta alimento? Alguma vez, já vimos pássaros ou animais, morrerem por falta de comida? Talvez isso aconteça na cidade, se bem que muito raramente. Mas, se formos à floresta, veremos que todos os elefantes, leões, tigres, e outros animais, estão muito bem alimentados, e fortes. Quem os está alimentando? Alguns deles, são vegetarianos, e outros não, mas nenhum está sofrendo, por falta de alimento. Naturalmente, devido, à lei da natureza, o tigre, sendo carnívoro, não consegue comida, todo dia. além do mais, quem encararia, um tigre, para transformar-se em seu alimento? Quem diria ao tigre, senhor, sou um filântropo, e vim aqui, para alimentá-lo, assim, aceite meu corpo? Ninguém. por isso, o tigre, tem dificuldade, em encontrar comida, e logo que o tigre sai, há um animal, que o segue, fazendo barulho, como, faio, faio, para que os outros animais, saibam, agora o tigre, está saindo, para caçar, assim, pela própria natureza, o tigre, tem dificuldade, mas, apesar disso, Krishna, lhe supre alimentos, depois, de aproximadamente, uma semana, o tigre, terá a oportunidade, de capturar, um animal, e, como, não consegue, alimento fresco, diariamente, ele mantém, a carcaça, em algum arbusto, e come, um pouco, a cada dia, como, o tigre, é muito poderoso, as pessoas, desejam, transformar-se, em leões, ou tigres, mas, essa, não é, uma boa ideia, porque, transformando-se, em um tigre, a pessoa, não conseguirá, alimentos, diariamente, mas, terá, que procurar, por comida, com muito, esforço, tornando-se, vegetariana, entretanto, obterá, alimento, todos os dias, o alimento, vegetariano, existe, em toda, parte, hoje, em dia, em todas, as cidades, existem, matadouros, matadouros, mas, significa, isso, que, os matadouros, podem suprir, o bastante, para que, todas as pessoas, vivam, comendo, apenas, carne, não, não haveria, suprimento, suficiente, mesmo, os, comedores, de carne, tem, de comer, cereais, frutas, e legumes, junto, o seu bife, ainda, assim, para, seu pedaço, de carne, diário, eles, matam, tantos, animais, inocentes, isso, é, muito, pecaminoso, cometendo, tais, atividades, pecaminosas, como, querem, ser, felizes, essa, matança, não, deveria, ser, praticada, e, por isso, as pessoas, estão, infelizes, mas, para, quem, se, tornar, consciente, de, Krishna, e, depender, simplesmente, do, olhar, de, Krishna, Krishna, suprirá, tudo, e, não, haverá, possibilidade, de, escassez, às, vezes, parece, haver, escassez, e, outras, vezes, vemos, que, as, frutas, e, os, cereais, são, produzidos, de, maneira, tão, abundante, que, as, pessoas, nem, tem, como, comê-los, então, tudo, isso, se, deve, ao, olhar, de, Krishna, se, quiser, Krishna, pode, produzir, uma, quantidade, imensa, de, cereais, frutas, e, vegetais, mais, se, Krishna, quiser, restringir, o, suprimento, que, bem, poderá, fazer, a, carne, você, pode, me, comer, ou, eu, posso, comê-lo, mas, isso, não, resolverá, o, problema, para, verdadeira, paz, e, tranquilidade, e, uma, provisão, suficiente, de, leite, água, e, tudo, mais, que, precisamos, temos, apenas, que, depender, de, Krishna, isto, é, o, que, Bhaktivinoda, Takura, nos, ensina, quando, diz, que, meu, querido, senhor, rendo-me, ao, senhor, e, dependo, do, senhor, agora, se, o, senhor, quiser, pode, me, matar, ou, me, proteger, e, Krishna, responde, sim, basta, render-se, exclusivamente, a, mim, ele, não, sim, dependa, de, mim, e, também, de, suas, fábricas, e, matadouros, não, ele, diz, dependa, apenas, de, mim, eu, o, salvarei, dos, resultados, de, suas, atividades, pecaminosas, porque vivemos tantos anos sem sermos conscientes de Krishna, temos vivido apenas uma vida pecaminosa, mas Krishna nos garante que tão logo nos rendamos a ele, ele imediatamente acabará com todas as nossas dívidas e porá fim a todas as nossas atividades pecaminosas, para que possamos começar vida nova, por isso, ao iniciarmos um discípulo, dizemos, agora, a dívida acabou, não cometa mais pecados, não se deve pensar que, como o santo nome de Krishna, pode anular as reações de atividades pecaminosas, pode-se cometer um pequeno pecado e cantar Hare Krishna para anulá-lo, esta é a maior das ofensas, os membros de algumas ordens religiosas vão à igreja e confessam seus pecados, mas novamente cometem as mesmas atividades pecaminosas, qual é então o valor de sua confissão? Pode ser que alguém confesse, meu Senhor, por ignorância, cometi este pecado, mas ela não deve planejar pensando, vou cometer atividades pecaminosas e depois irei à igreja confessá-las e assim os pecados serão anulados e poderei começar mais um capítulo da vida pecaminosa. Análogamente, Análogamente, ninguém deve, conscientemente, tirar proveito do cantar do mantra Hare Krishna, para anular as atividades pecaminosas e poder voltar a executar atos pecaminosos. Temos que ser muito cuidadosos. Antes de aceitar iniciação, o discípulo promete não mais comer carne, não praticar sexo ilícito, não se intoxicar e não jogar. E este voto deve ser seguido à risca. Assim, ele se manterá sempre limpo. Mantendo-se limpo dessa maneira e sempre se ocupando em serviço devocional, sua vida será um sucesso e não haverá escassez de nada que ele desejar. Muito obrigado. Haribo.